Sobrevivente, você já se deu conta de que a sua convivência com a mãe narcisista te traz um cansaço físico também? Não só o emocional, mas um cansaço físico. Você se sente totalmente esgotado, cansado. Dorme, mas parece que acorda cansado do mesmo jeito, como se não tivesse dormindo nada, como se a bateria não se recarregasse com a convivência. Como a mãe narcisista Virgínia é um vampirismo? Elas são vampiras? Parece que elas sugam todo o meu sangue? A mãe narcisista suga todo o meu sangue? Será que é isso? Vamos falar sobre isso? Prazer, eu sou a Virgínia Cosa. E se você não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Já deixa sua curtida para você não esquecer. E se você lembrar de alguém nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você vai lembrar. Sou autora também do curso Como Superarmos Narcisistas, que está com vagas abertas, 30% de desconto. Um super desconto da campanha do Dia dos Namorados. Não perca essa oportunidade, pois é por tempo limitado. Link no primeiro comentário fixado e o nome do cupom é LOVE30. Eu vi um post da psicóloga Carolina Silva, que ela falava sobre o cansaço de conviver com um marido narcisista. E eu percebi que é exatamente como morar com a mãe narcisista. Só que aí, quando você é filho, você ainda fica como um capacho, né? Uma empregada, um empregado, alguém que ela está toda hora ali mandando fazer alguma coisa. É impressionante como as mães narcisistas gostam de mandar os filhos indo na rua fazendo favores. E as filhas normalmente ficam ali como domésticas, fazendo de um tudo naquela casa e nunca é o suficiente. Esse cansaço, convivendo com a mãe narcisista, ele não somente é por também viver como um serviçal, mas é um cansaço também que advém do estresse pós-traumático complexo. Por quê? Quando você tem uma mãe narcisista, possivelmente você tem estresse pós-traumático. O botão do pânico é apertado, a amígdala libera sistema simpático, parasimpático, eles se modificam. Isso através de toda uma bioquímica, através do cortisol, adrenalina. Seu cortisol sobe e você acaba sentindo o seu corpo estressado. E aí o que acontece? Os ombros ficam travados, aqui fica duro, costuma doer aqui nos braços, nas pernas, nas costas. Você pode sentir até ATM, bruxismo, uma pressão aqui na mandíbula por conta dessa contração muscular, que é reflexo de um estresse pós-traumático. São poucos sobreviventes que eu já atendi, e se você deseja agendar uma consulta, entre em contato pelo e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. É virginia.coser.psicanalista.gmail.com Porque a minoria tem estresse pós-traumático, não tem estresse pós-traumático, a maioria tem estresse pós-traumático. E aí você fica com o corpo tenso. E essa tensão, causada não só pelo cortisol, mas toda uma bioquímica, para você ter uma resposta do evento traumático, que é lutar, fugir ou congelar, vai gerar uma sobrecarga física no seu corpo. As mães narcisistas, elas também vivem entediadas, então elas estão sempre provocando, reclamando e se vitimizando. Provocando, reclamando e se vitimizando. Reclamando e se vitimizando 24 horas por dia. Isso vai gerar um estresse crônico em doses homeopáticas todos os dias, para quem convive com uma mãe narcisista. Porque hora ela vai estar se vitimizando, hora reclamando. Isso vai gerar o que? Uma irritação. Como uma vampira, ela está sempre exigindo o que? Atenção, pedindo para você fazer favores, te instigando a estar sempre elogiando, por exemplo, ela fez um pudim. Ai de você se não elogiar o pudim. Ela já vai começar a se vitimizar, e tem um tempão fazendo pudim, fiz pudim para todo mundo e ninguém falou nada. Vai se vitimizar. Então você gasta muito do seu cognitivo, tentando fazer a sua mãe narcisista satisfeita. E quando ela está triste, ela também te inferniza. E quando ela está um pouquinho menos triste, um pouquinho mais alegrinha, se é que é possível ver alegria em narcisistas, ela está entusiasmada, e aí ela vai alfinetar, vai ficar fazendo piadinha, vai fazer jogos psicológicos, e está toda empolgadinha. Então você não tem um minuto de paz se você interage com narcisistas. Não tem um momento que você senta na mesa, e bate um papo legal. Não tem nenhum momento que você vai assistir uma TV que vai ter ali um bate-papo leve. Não. sempre é aquele peso. Isso tudo, ela instigando e você o dia inteiro mentalmente virando os olhos, né? Ai, meu Deus do céu. Virando os olhos, ai, não aguento mais, não aguento mais. Não é assim, gente? Ai, reclamo o dia inteiro. Ai, mas como é chata. Ai, mas como pede coisa. Ai, mas como pode ser tão insuportável. Isso vai gerar o que? Raiva, que vai aumentar o cortisol, que vai aumentar a adrenalina, que vai gerar toda uma bioquímica dentro do seu corpo, que vai gerar um cansaço físico, vai drenar sua energia cognitiva, porque você passa o dia girando o seu mundo em torno da mãe narcisista, ou parte do seu dia, o tempo que você fica em casa, com os dilemas dela. E ai, se você se irrita, se você convive com uma mãe narcisista ou tem estresse pós-traumático, você pode ter insônia. Quando você tem insônia, o cortisol está sempre alto. Fica um ciclo vicioso. Então, você vai se sentir sempre cansada. Parece que, quando consegue dormir, parece que não tem... Você tem que... Eu já ouvi sobrevivente falar assim, Virgínia, parece que eu tenho que dormir uns 100 anos depois que eu morei com a mãe narcisista e sair do cativeiro para poder recuperar, porque ainda não recuperei. Não dá para recuperar tão rápido. Eu acho que eu tenho que dormir uns 200 anos para recuperar a energia, porque eu me sinto como se ela sugasse toda a minha vitalidade. Você pode ter ou vai ter problemas de psoríase, gastrite, fibromialgia, dor de cabeça, que são alguns efeitos no físico do estresse. Isso tudo... Essa bomba de emoções todos os dias. Dificilmente quem mora com a mãe narcisista tem um dia de paz. Dificilmente. E o pior, gente, é que nada vai mudar. O mais triste é isso. Não adianta criar a expectativa de que amanhã ela vai ser melhor, de que se você conversar, algo vai mudar. Não vai mudar. Ela vai continuar agindo assim. Por quê? Porque o narcisista precisa de suprimento. Qual é o suprimento? Eu sou melhor do que você. Para eu ser melhor que você, eu vou estar sempre te diminuindo. Para te diminuir, eu vou te infernizar. E você vai viver estressado o resto da vida. É uma autoanulação em prol desse selfie grandioso da mãe narcisista. É você sacrificar a sua saúde física e mental em prol dela. Ela é você sacrificar a sua vida em prol dela, manter o ego dela lá em cima, te humilhando, te diminuindo, te destruindo. Quanto mais destruído você está, mais elas ficam felizes. Muitas vezes elas estalqueiam os filhos depois do contato zero, porque elas fazem feitiço e querem ver com os olhos delas se os feitiços estão funcionando. Quer ver se você não está com a cara de doente, com a cara de esgotada, com a cara de pobre, com a cara de pessoa que está passando necessidade. Elas fazem feitiço para tudo isso quando não conseguem mais atingir as suas filhas e os seus filhos. O prazer delas é o seu detrimento. Para ela olhar para você e falar é, realmente eu estava certa lá. Ele não vale nada. Eu fui uma boa mãe. Eu fui uma boa mãe. E aí a Ana Júlia, que é um nome fictício, ela comentou, ela é aluna minha, na aula 153, de Bordas e Limites, morando com a mãe narcisista. Ela diz assim, Ana Júlia, sobre as ligações, é muito real. No momento que comecei a não atender mais ela, ela deu uma surtada. Hoje em dia, é muito raro me ligar. E quando me ligam, não atendo. E tudo certo. Sem dúvida, era o que mais me irritava. Hoje é um alívio. No início, elas não aceitam limites. Não aceitam. Vão surtar. Mas elas não têm o que fazer. Você estabeleceu o limite, você não recuou. Elas vão continuar tentando, tentando. Mas não vão conseguir. Mas por quê? Já viram que não tem jeito. Você não vai atender mais. Você já deu com os ombros. Não tem mais o que ser feito. Aí elas, enfim, param de encher menos o saco. Como eu falei, o resultado disso tudo é você viver cansado e doente para atender as demandas. Vigirem o que fazer. Não tem outro jeito, gente. É afastamento. É não conviver com uma pessoa dessa. Algumas pessoas não têm condições. Lute pela sua independência financeira, mas tem pessoas que têm, que não optaram ainda por esse afastamento. Primeiro você faz esse afastamento com o luto emocional. Depois, você faz um luto simbólico. Estabelece limites para quem deseja se afastar, mas não cortar 100% do contato, o contato light. E aqueles que decidiram fazer o contato zero. Então, siga esse passo a passo. Afastamento emocional, luto simbólico, limites ou contato zero. Depois você vai se conectar com você, com a sua essência, com seus projetos, com seus sonhos, dormindo melhor, recarregando suas baterias, em forma de autoacolhimento. Eu ensino tudo isso no curso Como Superar Mães Narcisistas. Faça como a Ana Júlia. Se inscreva. Link no primeiro comentário fixado. E 30% de desconto. Não perca essa oportunidade. Para quem mora com a Mãe Narcisista, não pode sair e estar lutando financeiramente, quando acontecerem esses ataques, é fazer do seu quarto um lugar, um santuário de paz, onde você vai recarregar suas baterias, se conectar com as coisas que você gosta de fazer, se acolher e conversar com algum amigo, alguém que goste de você, que vai te validar. Tá bom? Se você lembrou de alguém, envia esse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar alguém que não entende por que vive cansado convivendo com a Mãe Narcisista. Tá aí a explicação. Espero que eu tenha conseguido te ajudar ao menos um pouquinho. Deixe nos comentários se esse vídeo te ajudou. Link no primeiro comentário do curso. Um abraço e muita cura e auto-amor para vocês. Limites e afastamento de quem te faz mal. Abraço para todos. Tchau, tchau.